Mas tanto é que quando eu terminei o Enem, isso é o resultado, eu poderia estudar em 80% das faculdades do país, porque com o Enem você pode escolher, para a medicina. Então eu passei para todos os cursos em praticamente todas as universidades do país. Tirei em 1980 na redação, destruí o Enem, comi com farofa o Enem. Criou uma estratégia de estudo e fui o melhor. Você é mestre, meu filho. Eu não sou nerd. Não sou nerd, não sou só para você ter. Não sou nerd, não. Eu não sou nerd. É difícil passar na Federal, cara. É muita vaga aí. É, não, é difícil. Não, quem sabe, quem estuda. Não, é difícil. É difícil. É difícil, caramba, cara. Não, é surreal passar. Só que eu não sou nerd. Menor algum, eu queria uma estratégia de estudo, cara. Inclusive uma estratégia bem parecida com os lançamentos. Então já conta para a galera, porque essa estratégia de estudo, como é que era a sua estratégia de estudo? Mas pergunta é boa. Olha só a cabeça de quem tem um raciocínio lógico, como é que funcionou. Meu pai não ia pagar a faculdade particular. No meu colégio a galera só queria passar para a medicina particular ou federal. Então tudo a terça-feira tinha simulado. A galera queria simulado do Enem ou de outra universidade particular. Aí a galera tinha que fazer o simulado. Eu matava todos os simulados. Porque quando tinha um simulado da Unirve, da Unieva, de uma faculdade de medicina que não era o Enem, caía gramática. E no Enem não caía gramática. Caía tipo binômio de Newton em matemática, que é uma matéria de matemática. No Enem nunca caiu o binômio de Newton em história inteira do Enem. Aí eu me toquei. Fiz, pô, se eu ficar estudando igual todo mundo que estuda aqui, eu não vou passar para o Enem. Porque o cara que estuda aqui não é para o Enem. Estuda para o Ita, estuda para o IME, estuda para o Enem, estuda para o Unierve, estuda para o NIV. Então tem um monte de matéria que cobre outras faculdades que não cobre o Enem. Então essas matérias que não caem no Enem, eu não vou estudar. Ah, entendi. Aí eu comecei a ser o especialista do Enem. Olha o que eu fiz. Você sabia que tem dois Enem por ano? Não, eu nunca fiz Enem. Não fiz nada. Tem dois Enem por ano. Tem o Enem normal e tem o Enem para presidiário. Chama PPL. Então aí, aplico o Enem normal, que é um Enem uma vez por ano só para o Brasil. Só que para quem está preso, você também tem uma versão para o Enem, que é outra prova em outra data. O que eu fiz? Eu baixei todas as provas de 2009 a 2014 do Enem, todas, todas. Normal e de presidiário, que é uma versão diferente. E aí, em vez de fazer o simulado igual todo mundo fazia, eu só fazia as questões do Enem. Aí eu peguei todos os cadernos do Enem. São quatro cadernos. Matemática, Ciências da Natureza, Ciências Humanas e Português. Peguei os quatro cadernos e falei assim, eu vou resolver todas as questões que existem do Enem até hoje de matemática. Peguei todas e resolvi todas sem falta nenhuma. Aí depois de resolver todas as questões, eu peguei as que eu errei, fui no pantão e refiz todas e acertei. Então eu zerei todas as questões de matemática. Aí o que eu fiz? Peguei aquelas questões de matemática e falei assim, quais são os cinco conteúdos que mais caem em matemática nos últimos anos? Aí eu peguei e falei, ah, regra de três está caindo muito. Ah, probabilidade estatística cai muito. Ah, teoria de conjuntos cai muito. Eu peguei só os cinco principais conteúdos e estudei só eles e zerei eles. Então qualquer pergunta, aí tipo assim, de todas as questões do Enem, 80%, 90% das questões de matemática são esses cinco principais conteúdos. 10% só são conteúdos aleatórios, são conteúdos distintos. Então eu peguei e fiquei profissional em 90% das questões de matemática. Aí eu fiz o mesmo com português, fiz o mesmo com Ciências Humanas e fiz o mesmo com Ciências da Natureza. Então eu peguei os cinco conteúdos que mais caíam de cada caderno e destruí. Eu era profissional naquilo, eu apliquei a teoria do Pareto, 80-20. Tudo que mais, eu peguei 20% do conteúdo que representou 80% da prova. Verdade, errada, ainda bem que deu certo, né? Não tem como dar errado, é histórico. É uma banca examinadora que faz a prova. Na época eu acho que era da... Dá pra galera que tá vendo aí, gente, fazer igual hoje. Porra, dá pra caralho. Inclusive, hoje tem gente que ensina método de ensino, naquela época eu não tinha tanto, e quando eu troco ideia com esses caras, eles falam, pô, é exatamente o que eu ensino meus alunos. Só que ninguém me ensinou, eu fui sozinho encaixando as peças. Teve ali a visão e executou. Eu fui encaixando as peças, sei lá de onde eu tirei. Ouvi um de um, ouvi de outro, fui assim que eu tenho minha percepção. Então assim eu seria as questões. Agora a redação, eu comecei a fazer uma redação por semana, até o dia do Enem. E aí, redação que você ganha muito ponto, intertexto, por exemplo. Você ganha ponto. Que é você pegar um outro assunto e colocar nessa mesma redação. Aí eu comecei a anotar citações históricas. Frase de Clarice de Lispector, eu fui lá e decorei. Frase de Platão, eu fui lá e decorei. Dado estatístico do IBGE, eu fui lá e decorei. Um dado que eu decorei, por exemplo, do IBGE que eu lembro até hoje, que é o seguinte, 1% dos lares brasileiros ganha 28 mil reais por mês. Pai, mãe, filho, soma todo mundo, segundo o IBGE, o lar inteiro dá 28 mil reais por mês. Decorei naquela época pra poder colocar na redação. Aí depois de muitos anos, fomos fazer o lançamento do Paulo Vieira. Você deve conhecer o Paulo Vieira com certeza. Aí eu tava com esse dado na minha cabeça até hoje. Aí eu falei, por que a gente não coloca isso no lançamento? Aí foi, o movimento do lançamento foi, eu sou 1%. Era um curso de finanças, e você vai agora comprar esse curso de finanças pra você fazer parte do 1% mais rico do Brasil. Tão parado que eu decorei lá em 2015. Ficou na minha cabeça, e a gente usou no lançamento e virou o movimento do lançamento, que era a hashtag eu sou 1%. Com o meu treinamento, você vai aprender a fazer parte do 1% mais rico do Brasil. Ter renda superior do lar a 28 mil reais por mês. Então, peguei a redação e destruí, peguei cada caderno e destruí, um ano estudando. Passou em duas federais. Fiquei com menina nenhuma, apaguei todos os meus aplicativos, apagava todos os aplicativos no domingo. Ficava de domingo à sexta-noite sem aplicativo nenhum no celular, WhatsApp, Instagram, nada. E sexta-feira à noite eu instalava os aplicativos de novo. Curtia, só conversava com algum amigo, com alguém, sábio e domingo, e domingo de novo apagava. Fiquei só estudando, eu falei, mais nada. Eu virei o menino que estudava, ninguém me via, meus parentes não me viam, ninguém me viu. Fiz nada, não sei estudar. Fiquei um ano estudando. Muito, assim, muito, muito, muito. Por isso que eu te afirmo com tranquilidade que eu fui um dos 50 caras que mais estudou esse ano no país pro Enem. E o meu resultado condiz que eu passei por 80% das faculdades do país em medicina. Se eu fosse nos outros cursos, é praticamente todas as faculdades, em todos os cursos.